É desafiante você falar assim, ó, superei mais essa. Parado eu não consigo mais ficar, não consigo mais ficar parado, na verdade é essa. Mais impulso, mais força pra fazer as coisas, as atividades. Sem contar que dá um pique pra esse dia a dia corrido aí. De um ano e meio pra cá, eu sou outra. É que no segundo ou no terceiro dia você já sente já que você não é mais o mesmo. Perdi gordura, melhorei o meu condicionamento físico. Me deixa mais calma, mais tranquila, me deixa com mais disposição. Antes eu ficava com um certo desvio de atenção, não ficava com sono. Eu acho que o que você quer colher, você tem que plantar hoje. Tá fazendo bastante diferença na minha vida. Pra mim tá sendo maravilhoso, em todos os sentidos. Minha saúde do dia tá toda normalizada, cara. Eu acredito, meu amigo, que eu vou chegar na velhice rindo e de bem com a vida. Então, quem faz exercício é feliz. Eu diria faça exercício. Meu sonho é o normal. Ter família, meus filhos, todo mundo saudável, bem e bacana aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.